Oi estrelas! Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu atendo muito nos coachings que eu faço pra relacionamentos, tá? Então esse é um vídeo de relacionamentos Claro que assim, como eu sempre trabalho com energia, lei da atração, vibração então é direcionado, né? Passa por essa questão energética mas nesse vídeo eu quero falar muito mais de uma questão de atitude nossa, tá? que também tem a ver com a questão energética, mas que faz com que as pessoas sumam da nossa vida principalmente atitudes que nós mulheres tomamos então quando a gente começa a se relacionar e daqui a pouco a pessoa some se isso acontece muitas vezes na sua vida, isso é um padrão tudo que acontece muitas vezes é um padrão então se você tem um padrão de relacionamento onde a pessoa vai esfriando e vai sumindo e os relacionamentos duram 15, 20, 30 dias mas eles não chegam a se aprofundar porque sempre tem essa distância esse vídeo é pra você bom, quando a gente... vamos primeiro falar do antes, tá? quando a mulher... é muito... desculpem os homens que assistem o canal mas esse vídeo é muito feminino, tá? mas se você quiser entender um pouco mais como a mulher funciona, também te ajuda, tá? sem muita generalização, mas o que eu vejo muito hoje em dia com as minhas clientes de coaching e os tratamentos, tanto da mesa radiônica que também identifica vários padrões quanto o tarô que eu uso de forma a identificar o que tá acontecendo no presente como que tá sendo as energias daquela pessoa, o que ela está fazendo porque a gente só consegue mudar alguma coisa de dentro pra fora eu identifico muito um padrão na hora de se relacionar e é sobre esse padrão que eu quero falar quando a gente tá... antes de começar a sair com alguém a gente tá muito mais empoderada a mulher, ela tá muito mais empoderada sozinha isso é uma coisa bem louca, né? porque é como se a gente fosse perdendo o nosso poder quando a gente se relaciona, né? mas a gente tá empoderada, a gente tá com autoestima elevada a gente tá confiante a gente sai, se diverte, faz as coisas tranquila, com liberdade então, nesse momento onde a gente tá sozinha não quando a gente saiu de um relacionamento quando a gente tá sofrendo mas quando a gente tá bem, tá sozinha tá, né? livre o que que acontece? a gente tá numa energia de quem somos nós então, se você gosta de sair é quando você tá saindo você tá se divertindo você ainda gosta de dar risada você gosta de ir ao cinema você vai ao teatro você sai com as suas amigas você sai com os seus amigos você se arruma você se cuida você escolhe as roupas pra você do jeito que você quer então, você tá sendo você quando a gente conhece uma pessoa aquela pessoa tá conhecendo esta, né? no caso, eu, né? esta Vanessa a Vanessa que tá livre tá empoderada tá com autoestima boa não tá preocupada com o... porque não tem outra pessoa pra ela se preocupar o que tá fazendo o que deixou de fazer pra onde foi eu tô centrada na minha própria energia no meu próprio auto-amor então, esta pessoa que se apresenta, né? esta Vanessa que se apresenta é a Vanessa que interessou aquela outra pessoa é esta energia da Vanessa que sintonizou com a energia daquela outra pessoa quando a gente começa a se relacionar o que que a gente vai fazendo? a gente vai deixando de lado a nossa essência e vai se transformando numa paranoia ambulante ah, você pode falar não, mas eu não sou assim ok mas o quanto você muda quando está se relacionando aí entra vários fatores insegurança será que aquela pessoa será que aquela pessoa está afim? o que será que aquela pessoa pensou? e aí a gente entra num processo de tentar adivinhar o que está passando pela cabeça da outra pessoa justificar todas as ações e atitudes que aquela outra pessoa está tendo a gente cria um universo completo sobre uma outra pessoa a pessoa que a gente está começando se relacionar e a partir desse nosso julgamento é que a gente começa a agir ou seja quem sou eu? eu deixei eu de lado a minha naturalidade a minha essência meu poder e começo a agir conforme eu acho que aquela pessoa vai gostar olha o tamanho da loucura que a gente faz como é que a gente consegue manter nossa autenticidade nosso poder que é o que atraiu aquela pessoa esta energia de auto amor de auto estima de empoderamento mesmo eu não gosto muito de usar palavras muito usadas mas eu não consigo achar uma palavra melhor do que empoderamento quando a gente começa a relacionar a gente vai perdendo tudo isso a gente perde o poder a gente entrega isso para as nossas inseguranças o medo de não ser atraente o medo de não ser atraente fisicamente o medo de não o medo de não ser atraente intelectualmente o medo de de não agradar na cama se a pessoa tem outra pessoa e aí a gente começa a entrar numa paranoia e o que que acontece a nossa energia muda a gente que estava numa energia de abundância de abertura para a vida de estar centrada ali entendeu a gente passa a entrar numa energia de medo de escassez escassez por quê porque a gente já não está mais abundante a gente já não está mais de peito aberto a gente já está com medo a nossa carência social de que a gente precisa ter um relacionamento para ser bem sucedido porque tem que casar porque tem que ter filhos porque enfim né para ser feliz tem que ter alguém e toda essa carência social que é embutida na nossa cabeça desde muito cedo isso tudo faz com que a gente primeiro não dê um tempo para a gente é muito engraçado mas assim as minhas clientes 90% não se permitem analisar para ver se quer se relacionar com aquela pessoa a pessoa se interessou então ela já cria uma paranoia ela se auto apaixona não deu nem tempo dela conhecer a pessoa e ela já está apaixonada né eu tenho clientes que assim saíram duas vezes com a pessoa e já querem saber se essa pessoa vai ser o amor da vida delas elas não estão observando a pessoa não estão se dando um tempo e aí entra um processo de aceleração de conhecer aquela pessoa analisar ver se essa pessoa além de atraente sexualmente além de preencher sei lá qual o requisito que preencheu para você estar começando a sair se não é só carência enfim se essa pessoa cabe na sua vida sabe porque tem pessoas que não cabem na nossa vida e aí muitas vezes a gente descobre isso muito depois e aí é é um outro processo né que é o processo das relações doentias destrutivas sabe assim a gente não depois descobre que não era aquilo aí enfim relacionamentos não dão certo também por uma questão disso quando as pessoas estão se conhecendo elas estão mostrando que elas têm de melhor esse é o processo eu quero me mostrar o que eu tenho de melhor por isso que a gente fica naquela nossa mas sério que você também gosta disso porque elas estão se conhecendo esse é o processo natural se conhecer só que a gente começa a pular etapas o se conhecer também tem que vir da nossa parte mas a gente esquece isso a gente já começa a pensar se a gente é interessante e não se aquela pessoa é interessante só que aquela pessoa está pensando se nós somos interessantes ela não está pensando se ela é interessante entende? a gente entra num processo de sair da nossa vida para ir para a vida do outro então a gente começa a entrar no processo de atitudes pensamentos emoções para se tornar aquilo que o outro deseja aquilo que é interessante para o outro a gente mudou completamente a nossa energia a gente está na energia do medo a gente está na energia da baixa estima a gente está na energia da insegurança e aí você começa a se relacionar tudo bem você vai entregando o seu poder aí o relacionamento hoje em dia ele está muito ligado a mensagens e etc então criou-se uma obrigação e eu acho que isso é um grande prejuízo para a vida emocional como um todo talvez a gente precise aprender a lidar com isso melhor eu tenho que aprender a lidar com isso também mas a gente criou uma vigilância em cima do outro que não tinha antigamente sabe as pessoas da minha idade vão saber do que eu estou falando não tinha essa vigilância constante de rede social whatsapp e isso desfavorece muito nossa vibração a pessoa ela está distante ela entrou no whatsapp você viu que ela entrou e ela não falou com você você já entrou numa paranoia a gente tem que parar com isso porque as vezes a pessoa ela simplesmente não vai falar com você naquele momento e isso não quer dizer que ela não esteja interessada em você quer dizer que por exemplo ela está falando com um chefe ela está falando com um amigo ela está falando com uma amiga ela está contando alguma coisa que não necessariamente faz parte do seu mundo e a gente tem mania de controle a gente quer controlar a gente quer ser o centro do universo do outro e para que a gente seja o centro do universo do outro a gente vira o que a gente acha que aquela pessoa quer e aí eu é isso minha cachorra Ravena vem aqui filha pronto agora eu consigo continuar eu não sei se eu vou editar essa parte mas a gente com essa necessidade de controle que a gente tem a gente quer dominar a vida do outro então a gente investiga como é que a gente vai controlar se a gente não sabe o que está acontecendo então a gente começa a investigar então a gente investiga o facebook a gente investiga a hora que a pessoa logou a hora que a pessoa não logou a gente fica repassando mentalmente cada momento do encontro o que a pessoa falou e tentando botar mais interpretação do que o óbvio a gente não quer óbvio a gente sempre profunda e depende da nossa energia a gente interpreta para o bom e a gente interpreta para o mal só que a gente parou de ser a gente o ser que está empoderado a gente está sem poder nenhum a gente entregou todo o poder é óbvio que aquela pessoa que se atraiu por uma Vanessa de bem com a vida feliz empoderada com autoestima arrumada com uma energia de expansão uma energia aberta vai sumir de uma Vanessa contida porque contida porque eu começo a pensar em tudo que eu vou fazer será que se eu sair com as minhas amigas vai dar problema para a relação será que se eu postar tal coisa vai dar problema será que se eu postar tal coisa ele vai achar que é para ele e a gente será que se eu falar tal coisa e a gente começa a agir conforme com um grande porquê atrás a gente deixa de ser a gente a gente começa a controlar nossos impulsos sabe então se eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar mas como eu estou me relacionando não sei se a pessoa vai achar que porque eu gosto de conversar eu estou me envolvendo demais ou eu estou invadindo o espaço então eu paro mas mas se a pessoa também sabe a gente começa a entrar numa paranoia que a gente não sabe como agir por que que a gente não sabe como agir a gente não sabe como agir porque a gente está querendo agir conforme o que a gente acha que aquela pessoa quer ah ela quer uma pessoa divertida mano então eu tenho que ser divertida o tempo todo ah tenho que ser leve no relacionamento beleza então se eu achar alguma coisa que não está legal eu não vou falar porque eu tenho que ser leve eu não estou sendo autêntica eu não estou sendo verdadeira eu não posso arriscar peraí como assim eu não posso arriscar quer dizer então que se você estiver insatisfeita com uma atitude você não vai falar porque você está arriscando um relacionamento então você vai ficar num relacionamento onde você já está insatisfeita porque se você não consertar isso vai ser uma coisa que vai continuar acontecendo na sua vida aquela insatisfação vai se tornar duas vai se tornar três vai se tornar quatro e assim relacionamentos não devem fazer a gente sofrer então quando a gente começa a se relacionar e começa a sofrer a gente está saindo da energia do amor a gente está entrando numa energia de posse de insegurança de ciúmes de de tudo que não foi o que a gente atraiu e a outra pessoa percebe eu falei tudo isso para dizer para vocês que o outro que o cara ele percebe ele percebe que a gente mudou ele percebe que a gente não está mais natural isso acontece do primeiro para o segundo encontro não precisa ter muitos encontros então às vezes as pessoas elas deixam de sair com a gente porque a gente já se torna desinteressante e é a gente que faz isso porque a gente deixa de ser quem é a gente então se eu saio eu deixo de sair se eu gosto de usar determinado tipo de roupa aí eu já começo a ver se a pessoa se interessa por isso eu começo a mudar meu guarda-roupa sabe às vezes eu faço um excesso de me arrumar às vezes eu entro numa noia de não não posso mostrar que eu estou muito arrumada porque senão eu vou ficar muito interessada então eu me arrumo menos e aí você não está se arrumando para você você já mudou seu foco então por que eu estou falando tudo isso porque é isso que as pessoas vão embora é por isso que os relacionamentos não dão certo não é uma questão de falta de atração porque se você começa a se relacionar você está atraindo a pessoa só que você pede se a gente vai falando da lei da atração então você pede uma pessoa que esteja em sintonia com você você pede uma pessoa que seja que tenha um relacionamento que você deseja seja um relacionamento estabelecido forte que vocês sejam companheiros desculpa então você se a gente vai falando da lei da atração então a gente pede o que a gente pede um amor que esteja em sintonia com a nossa essência que goste da gente como nós somos que aceite as nossas peculiaridades que tenha peculiaridades que nós possamos aceitar que haja tesão que haja paixão que haja companheirismo que seja uma pessoa bem resolvida ou amadurecida emocionalmente etc 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 quando a gente faz esse pedido a gente está fazendo esse pedido e a gente está vibrando isso aí a gente encontra uma pessoa que é assim porque é assim porque você está assim quando encontra a pessoa você está no seu poder você está na sua essência então aquela pessoa se atraiu pela sua essência pela sua energia o universo te trouxe e aí o que é que você faz você escangalha tudo você muda a sua energia você sai da abundância e entra na escassez no medo da insegurança você entra numa paranoia de querer investigar a pessoa você não dá tempo para se conhecer você acelera você quer que a coisa que começou tipo faz um dois meses já vire um relacionamento sério que vai apresentar para a família sabe você mudou aquela pessoa vai sair da sua vida e aí você vai fazer isso tudo de novo e aí você vai sofrer vai chorar vai lá 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 e blá 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 e aí vai começar a sair vai se arrumar vai se curar vai ficar bem e aí vai conhecer outra pessoa em sintonia com você e essa pessoa ela vai embora outra vez até que você entenda que é esse o processo porque quando a pessoa vai embora não é você que desiste não é você que não gostou você percebe que são diferente e assim e muitas vezes a pessoa também vai embora e você não estava mais afim você já tinha olhado e falado ah pô essa parte dessa pessoa essa peculiaridade de caráter tipo de repente não é com a minha sintonia sabe assim eu sou mais espiritualizada essa pessoa é muito materialista isso vai dar choque se eu estou analisando também a pessoa eu consigo ter esse distanciamento e eu posso virar e falar ó não vai rolar eu estou saindo ou não pegou tão pesado ou não mexeu tanto comigo então eu também consigo sair eu consigo andar também só que se eu sou sempre largada é porque eu não estou sendo eu e não estou analisando a pessoa também porque as pessoas a outra pessoa a pessoa que você vai se relacionar ela também está lidando com uma questão energética então ela também pode sentir que a energia não bateu mas isso também pode acontecer com você então assim será que você realmente está apaixonadíssima por todas as pessoas que saíram da sua vida quanto da sua posse não grita quando você fica insegura quanto você quer controlar as coisas essas são perguntas que você deve se fazer quanto eu me mudo quando eu estou me relacionando porque eu fico insegura eu tenho medo de perder o que eu ainda nem conquistei que eu ainda nem sei se eu quero ter na minha vida quando você começar a analisar os seus relacionamentos com um certo distanciamento sabe eu estou apaixonada mas eu quero essa pessoa na minha vida essa pessoa é para uma vida ou é para eu curtir essa paixão porque também tem pessoas que são para ser paixão sabe porque a gente tem que querer controlar tudo enfiar dentro de uma caixa e ter essa posse sabe tem relacionamentos que são passageiros tem pessoas que vão ficar na nossa vida e tem pessoas que não vão ficar na nossa vida agora ficar carregando uma pessoa que não é para ficar na nossa vida porque a gente está insegura porque a gente tem medo de ficar sozinha por todas as carências possíveis e se transformando vivendo uma mentira porque a gente vai mentindo a gente vai mentindo na nossa personalidade então se eu sou ciumenta eu não posso mostrar isso logo de cara e aí quando você consegue conquistar um relacionamento que isso também é um problema na base de uma transformação na sua própria essência na sua personalidade essa máscara ela vai cair e aí a outra pessoa vai falar oi quem que é esta pessoa e vai embora porque ela não está se relacionando com a pessoa que ela conheceu entende? então meus amores como a gente fala sempre sobre a lei da atração seria muito interessante que a gente começasse a trabalhar também aprendizado interno sabe? para que a gente jogue no universo também o nosso aprendizado a nossa transformação como se manter no poder se relacionando como não mudar a nossa essência como não virar um boneco tipo um holograma de si mesmo baseado numa no mundo que você criou então é isso vamos pensar sobre isso beijo e muita luz é isso é isso